Oferecimento Rei do Piso Porcelanato Busquinelli 60x60 só R$ 24,90 e ainda argamassa e rejunte grátis. Noite deste sábado na cidade de Limeira Parque Hipólito, rua Pracedina Ferreira Praga e um incêndio numa pizzaria movimentou homens do corpo de bombeiros. Você tem imagens agora das viaturas do corpo de bombeiros, o caminhão, a unidade de resgate ao fundo e também a caminhonete. Os botijões foram retirados, como a gente consegue ver nas imagens, e um botijão ainda está pegando fogo. De acordo com as primeiras informações, o fogo danificou o interior da pizzaria, mas o mais importante é que, graças a Deus, não há feridos. A cobertura completa deste caso você acompanha logo mais no Rápido No Ar. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar. Tchau, tchau.